Bom dia, camponestra de Ballador Bom dia, alguém do campo não mente Não há nada no mundo com mais valor Olha lá, canta também, porra Que é verdade o trabalho dessa gente Que é verdade o trabalho dessa gente É a razão, é o sentir, é o amor Bom dia, alguém do campo que não mente Bom dia, camponês, trabalhador Sou Moiral, sou Moiral, sou Moiral Trabalho ao rigor do tempo Ninguém sabe quanto vale ser Moiral Há chuva ao frio e ao vento Há chuva ao frio e ao vento Guardar gado é sempre igual Criado ao rigor do tempo Sou Moiral Todos Sou Moiral Sou Moiral Sou Moiral Obrigado Tá bom, tá bom Sim, então Tá bom Tá bom Agora